Presidenta Dilma Rousseff inaugura em Rio Grande mais uma plataforma de exploração de petróleo. Antes da inauguração, a presidente visitou as obras dos cascos replicantes no estaleiro Rio Grande. Um balanço da primeira semana da Feira do Livro de Porto Alegre. Mostra cinema e paz traz cineasta palestino para falar sobre o conflito com Israel. Boa tarde. A presidenta da República Dilma Rousseff inaugura a P-58 no Polo Naval de Rio Grande. A repórter Lisiane Motini está no município da região do estado, do sul do estado e tem mais informações. A agenda da presidente Dilma Rousseff foi longa na manhã de hoje. Ao chegar em Pelotas, concedeu entrevistas a estados locais e se deslocou de helicóptero até Rio Grande. E fez uma rápida visita às obras de construção de cascos no estaleiro. Tirou fotos e abraçou operários. A P-58 trata-se de uma plataforma de 330 metros de comprimento que pesa 63 mil toneladas e tem acomodação para 110 pessoas. A P-58 vai operar no litoral sul do estado do Espírito Santo. Sua saída do porto Rio Grande não está prevista para o dia quinto deste mês. Direto de Rio Grande, Lisiane Motini. E ontem, Tarso Genro participou no Uruguai do Congresso de Intendentes. Na reunião, o governador defendeu junto com o presidente uruguaio, José Mujica, a integração entre os países da América Latina como forma de promover o desenvolvimento. A reunião fez parte de uma agenda de três dias de Tarso no país vizinho. Também foram anunciadas parcerias entre cidades fronteiras dos dois países. A 59ª Feira do Livro de Porto Alegre, aberta na última sexta-feira, já comercializou mais de 92.800 exemplares. 40% a mais que o mesmo período da edição de 2012, na qual foram comprados 66.200 livros. O repórter João Vicente está na Feira do Livro e tem mais informações. Boa tarde, João. Boa tarde, Marcelo. Sexta-feira ensolarada, nesse momento, as bancas de livros estão abrindo. Elas abrem a partir do meio-dia e 30. O movimento começando nesta sexta-feira, um movimento de final de semana. Durante a manhã, as atividades infantis já ocorreram. Tem muitas crianças por aqui. E quem está aqui ao meu lado é a coordenadora da área infantil e juvenil, Sônia Zanqueta. Sônia, esse ano mudou um pouco a programação porque a área do gasômetro do Cais do Porto, onde estão ocorrendo as obras de revitalização, tiveram que trazer a área aqui para a Avenida Sepúlveda, próximo à Praça da Alfândega. Mas a programação foi mantida. A programação foi mantida. Estamos atendendo toda a demanda das escolas porque tiramos da área infantil duas programações que habitualmente ocorriam lá. A programação de educadores, que está repartida entre alguns prédios aqui do entorno, como o Santander Cultural, a Livraria das Paulinas, o Clube do Comércio, a Faculdade Monteiro Lobato. E da mesma forma, programação para público jovem. Nós mantivemos na área infantil a programação para as crianças, porque não queríamos sacrificar, deixar de atender em uma escola. Estamos com movimento imenso. Hoje tivemos o Pedro Bandeira com o Teatro Sancho Pança lotadíssimo. Agora à tarde seguem os encontros. E no final de semana, que atrações a gente vai poder conferir? No final de semana, muitos espetáculos infantis. Esperamos as famílias e teremos amanhã à noite a Adriana Calcanhoto, que está lançando o livro infantil, que vem bater um papo com a agorizada. Então, muitas atividades, contações de histórias no QG dos Pitocos, que é o espaço para os pré-leitores. Bebeteca funcionando, Biblioteca Moaciris Clear funcionando, Centro Cultural Móvel do SESI. Não faltam atividades para qualquer faixa etária. Maravilha. Obrigado, Sônia. Bom, a gente continua com a cobertura da TVE e da FM Cultura, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Obrigado, João. Os problemas com as drogas e o crime, os conflitos de adolescentes, as histórias de mudança de vida, são a matéria-prima dos textos lançados no livro Virando a Página. Os autores são jovens internos ou egressos da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado, a FASE, que recebem a oportunidade de estágio no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Esta jovem é uma das autoras do Virando a Página. Ela escreveu para o livro alguns episódios que a levaram a cometer erros. Fui embora de casa, comecei a vender droga por mim mesma e acabei sendo pega na escola. Chamaram a polícia e fui parar na delegacia. Agora, ela se arrepende e espera que seu depoimento ajude aos outros. Como é que foi para ti colocar no papel o que você estava sentindo? Foi difícil no início, eu não queria, mas depois eu repensei. Eu tenho que dizer o que aconteceu comigo para dar exemplo, sabe? Para as pessoas que estão entrando no crime como eu entrei, para eles não fazerem tudo de errado que eu fiz, para eles pararem e pensarem, entendeu? O mundo do crime dá muitas oportunidades, mas tu perde tudo. Maicon já cumpriu medida sócio-educativa na fase. A satisfação está na leitura de trechos sobre aquilo que pensa, publicados no livro. Eu simplesmente fui sincero e escrevi o que eu estava sentindo no momento que foi passado para mim, confiança para mim poder escrever tudo e já estava no meu coração, né? E para mim foi fácil. Isso daí são coisas que eu noto na vida e que me fazem, que me fez eu pegar e escrever isso que eu escrevi. O projeto existe há quase 10 anos e até agora já participaram mais de 120 jovens entre 17 e 21 anos. No momento em que eles aprendem, que eles conseguem, dentro de uma produção textual, fazer a reflexão sobre a própria vida. Isso é o mais importante porque um dos grandes objetivos do nosso programa é que eles possam se capacitar, eles tenham conhecimento, eles tenham vivências, eles consigam recuperar a dignidade, eles tenham noção do que é a cidadania para poder fazer as escolhas na vida. Veja a seguir. Mostra traz cineasta palestino para debater relações com Israel. Assinado o contrato que aumentará a capacidade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre em até 70%, receberão atenção especial às áreas de atendimento a pacientes considerados criticamente doentes. O Centro de Tratamento Intensivo passará de 54 para 110 leitos. O Clínicas responde na atualidade por aproximadamente 13% do total de leitos do Sistema Único de Saúde da capital gaúcha. A Santa Casa de Porto Alegre vai fechar o setor de atendimento em traumatologia e ortopedia devido a baixa demanda. Os pacientes serão encaminhados para o ambulatório da própria instituição ou o hospital de pronto-socorro. Essa área antes destinada a esse atendimento de traumatologia e ortopedia, ela será utilizada para melhorar o tempo de espera e o atendimento aos pacientes que demandam a emergência geral. Então, hoje, o que nós temos? Está na mídia todo o tempo. Espera quatro, seis, oito horas para um atendimento. Vamos melhorar isso. O cinema pode ser uma ponte para a união entre os povos árabes. Na semana passada, o israelense Amos Itai esteve em Porto Alegre para falar sobre a coexistência pacífica entre Israel e a Palestina. Agora, o governo gaúcho trouxe o cineasta palestino Kamal al-Jafari para participar da mostra Cinema e Paz. Ontem, al-Jafari foi recebido no Palácio Piratini. No encontro, o governo defendeu o direito à existência de um Estado palestino com controle total sobre o seu território. A medida que os povos, os governos, as lideranças políticas se manifestarem, nós sabemos que os agentes políticos de ambos os lados que lutam pela paz estarão incentivados. E sabemos também que o ponto de partida para uma paz justa é o reconhecimento da integralidade do território e do direito pleno que o governo legítimo palestino deve exercer sobre este território. Kamal al-Jafari foi condecorado com a medalha Simões Lopes Neto, entregue a pessoas que se destacam pela sua atividade cultural. O cineasta vive na Alemanha, onde é diretor da Escola de Cinema e Televisão do país. Sem dúvida, é um dos cineastas que melhor discute a questão palestina, especialmente dos palestinos radicados no território de Israel. É um bom momento que nós temos agora de ouvi-lo, falar não só sobre o seu cinema, mas também sobre as complexas relações da comunidade palestina com a comunidade israelense. O cineasta diz que a sua arte é mostrar a realidade do lugar onde cresceu. Por isso, seus filmes têm uma narrativa entre documentário e autobiografia. No filme Roof, o diretor mostra casas arruinadas na Palestina e relembra as dificuldades da sua família. E às sete e meia da noite, Kamal al-Jafari participa de uma sessão comentada do filme The Roof, na Casa de Cultura Mário Quintana, o centro histórico da capital. A Receita Federal liberou nesta sexta-feira as consultas ao sexto lote de restituição do Imposto de Renda. Poderão também ser conferidos os chamados lotes residuais nos exercícios de 2008 a 2012. A data prevista para o depósito é 18 de novembro. A restituição total chega a R$ 2,1 bilhões para pouco mais de 2 milhões de contribuintes. A seguir você fica com o programa Estação Cultura ao vivo da Feira do Livro. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às sete e meia da noite. Nós voltamos na segunda-feira, meio dia e 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho